Bem, como se sabe, não é fácil estarmos todos com uma missão, temos esta nossa missão, o nosso objetivo traçado por nós próprios, e graças a um conjunto de instituições, desde o Instituto de Desporto, os nossos passionadores, a Câmara Municipal de Tarrafal, amigos e familiares que ajudaram para que esse estágio fosse possível, para que a Federação conseguisse esse estágio. Então, resolvemos fecharmos aqui, para que focarmos com estas novas regras do convite, estarmos bem preparados, para que na competição não tenhamos os mesmos problemas que tivemos, quer nos Camarões e depois quer também no Egito. Por isso é que resolvemos, precisávamos, havia necessidade de trabalhar midiários, de estarmos isolados, focados nos princípios que nós tínhamos traçados, quer defensivos, quer ofensivos, sistemas de jogo, para podermos focar naquele objetivo. Tem sido uma experiência boa, nós sabemos as nossas responsabilidades, esse novo sistema do Covid também dá uma responsabilidade individual a cada um de nós, porque eles querem estar presente nesta competição, querem lá estar, querem ir ao Afro-Basket e é isso que nós estamos focados. O estágio tem sido bom, os jovens têm dedicado fantástico, têm trabalhado muito, muito bem. Aqui não há jogadores titulares, têm obrigado aos jogadores mais experientes a redobrar o seu esforço e quando se trabalha desta forma, com esta competição, a última escolha é sempre mais difícil. Sabemos a base de quem pode ir, estamos ali numa dúvida um ou outro jogador e esta competição é que nos está a ser saudável para que depois possamos decidir o melhor. O melhor para nós, o melhor para Cabo Verde, o melhor para os atletas, para o futuro do Basquete Cabo Verde. Bem, nós temos as bases dos estudos, temos o scouting em frente dessas equipas. O que nós podemos, de facto, melhorar de uma fase para a outra é que aqui tivemos um pouco mais de tempo de trabalho em relação à primeira fase. Segundo, é que também já conhecemos adversários. Sabemos onde é que tínhamos que melhorar, eles também já nos conhecem a nós. E terceiro, temos o nosso objetivo bem claro, nós nunca deixamos de lutar por esse objetivo. Nós queremos ir ao afro-basket, continuamos a utilizar que queremos ir. E os atletas e nós estamos todos mais capacitados, mais bem preparados do que a primeira fase. É lógico que, derivado de algumas situações de lesões e etc., há jogadores que não estiveram na primeira fase que vão estar agora. E é nesse sentido que nós também temos de preparar bem o grupo para que, no dia 15, ao chegarmos à Tunísia, estamos na nossa máxima força, focados nos nossos objetivos para conseguirmos, de facto, esse apuramento. Quando é para o bocado do Jornal, é um caso que é como o caso do Iva, não? Sim, sim, sim. É uma baixa certa para o jogador, não é? É uma baixa certa. Felizmente é. É um jogador que nos dá muito. É uma pessoa que vive a seleção. Todos os dias está em contato comigo e com os colegas. Ele está a sentir, de facto, isso. Mas nós também queremos, de facto, será um elo de mais força positiva nossa para também lhe dedicar esta vitória a ele, que é uma pessoa que está sempre disponível para estar connosco na seleção, que é um dos grandes líderes do nosso basquete e que, de facto, merece de nós esse esforço, que possamos atingir rapidamente esse objetivo para que ele possa estar também no afrobasquete conosco. Hoje em dia não chega só preparar os jogos com os outros adversários e depois não contar com os jogadores. Passa por uma responsabilidade coletiva e individual. Sabemos que esse é um vírus terrível, que está, de facto, a fazer grande moça no mundo inteiro e temos que conviver com isto. Temos que conviver, temos que adaptar, temos que saber regras, temos sete estados, como vocês viram agora, fomos, e dar essa responsabilidade a cada um e ao grupo todo. Por isso é que depois a razão de virmos até aqui, fechar e isolarmos. Estamos num hotel fechado, fomos às refeições, viemos para o trem e voltamos e cada vez mais vamos aprendendo com outros exemplos para também podermos melhorar. A mensagem é sempre a mesma. A primeira é gratidão, agradecer todo o apoio, todas as mensagens que temos recebido, todo o encorajamento aqui no Tarrafal, na praia, em São Vicente, todas as ilhas que nós temos recebido, essa força enorme, e mantenham-se unidos, porque só juntos e unidos é que podemos vencer. Uma palavra de grande apreço ao Instituto de Esporto, ao Governo pela disponibilidade, à Câmara Municipal de Tarrafal, aos nossos patrocinadores, a TV Telecom, a Garantia e outros patrocinadores, e um conjunto de amigos que, de facto, têm estado muito próximos de nós, uma família enorme do basquetebol, unida. Há dias tivemos vários exemplos de ex-praticantes que passaram por Tarrafal em serviço e vieram cá deixar uma mensagem de apoio. E quando assim é, estamos todos juntos e juntos iremos mais fortes para essa competição.